Música A felicidade é a dor que me dá Eu pensei que todo mundo fosse filhos de papai e joel Sem a felicidade eu pensei que fosse brincadeira de papel Já passei no seu tecido, mas o meu papai noel não vem Ou seja, já morreu, ou então felicidade é ninguém o que não vem Anoiteceu o que nos bebeu Que a gente ficou feliz a rezar Papai noel, vê que você tem A felicidade pra poder ficar Eu pensei que todo mundo fosse filhos de papai e joel Venha que felicidade eu pensei que fosse brincadeira de papel Já passei no seu tecido, mas o meu papai noel não vem Ou seja, já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não vem Anoiteceu o que nos bebeu Que a gente ficou feliz a rezar Papai noel não vem Papai noel não vem Vem que você tem A felicidade A felicidade Da poder ficar Obrigado.